Anitta do céu, o vídeo travou Aquele post eu não vi, mensagem nenhuma chegou Me diz o que fazer Troca, troca, deixa esse chip pra trás Prezão nele, curte, posta Internet em dobro é bom demais Vem pra claro Deixa esse chip pra trás Tem internet em dobro E voando é bom demais Na claro cê tem muito mais Troca o chip, vem pro Prezão com o dobro de internet Claro, você merece o novo